Fala galera, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui na Casa do Sulegista. Hoje eu vou dar uma dica de ferramenta para vocês, pessoal. Como colocar disco de serra mármore em uma esmerilhadeira como essa aqui? Tem duas formas, a errada e a certa. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar a forma certa de você usar a esmerilhadeira com disco de serra mármore. Fala pessoal, seguinte, dica rápida de ferramenta. Nós estamos usando aqui na Casa do Sulegista a esmerilhadeira com controle de velocidade. Estamos usando o rebolo, desculpa, estamos usando o lixa, grilho d'água para dar acabamento nas peças e também a serra copo nela. Como ela tem rotação, eu consigo controlar a velocidade. Estamos usando a serra mármore para fazer os cortes, né? E pessoal, tem uma outra esmerilhadeira que essa aqui é para recortes, para cortar parede, para incutir bancada, lixo, essas coisas. E pessoal, eu tenho uma forma de colocar o disco de serra mármore nela, tá? Disco de serra mármore normal, tá? Esse aqui é aquele da corte solite, tá? Segmentado. Seguinte, essa máquina aqui, pessoal, veio com o conjunto dela de franges, tá? Ó, esse aqui é o dela mesmo. Então ela tem essa aqui, que tem esse encaixe, que ela encaixa aqui, certo? Travou. E essa outra aqui que dá o aperto, beleza? Quando você vai pôr disco de esmerilhar, quando você vai colocar qualquer outro tipo de disco dela, que tenha o diâmetro de furo dela, cabe normalmente. Mas quando você vai pôr disco de serra mármore, ela não cabe, tá? Ó, você pode ver, ó, o diâmetro dela é maior e da serra mármore é menor, então não cabe. Vou tirar ele aqui, ó, pra você ver. Ó, não cabe, tá vendo? O diâmetro do furo é menor do que o diâmetro dela aqui, ó, 20 milímetros e 22 milímetros, não cabe, tá? De lado nenhum cabe, beleza. Então como que eu coloco esse disco nela? Bom, pessoal, tem duas formas de fazer, eu falei pra vocês. A errada é o seguinte, o pessoal vai lá no torneiro, ou mesmo com a própria serra mármore com disco velho, o pessoal vem e desgasta esse anel aqui, até esse anel entrar no disco, tá? Por que que eu não recomendo desgastar o anel pra encaixar o disco aqui? Porque se você desgasta o anel, pessoal, ele vai ficar mais frágil aqui, pode correr o risco dele rachar, e aí se ele rachar ele começa a trepidar esse disco, ele dobra, quebra e vem na sua cara, tá? Então, a forma errada que muita gente faz, desgasta esse anel aqui, ó, desgasta ele até o diâmetro do disco de serra mármore, tá? Isso é a forma errada de fazer, tá, pessoal? Eu não faria isso, tá? Beleza. Franço, qual que é a outra forma, então, pra você colocar esse disco aqui? A outra forma, pessoal, é a seguinte, se você vai na assistência técnica autorizada de marcas gerais aí, de todas as marcas, e você fala o seguinte, eu quero colocar disco de serra mármore na esmerilhadeira, eu quero a peça, a pecinha flange, que dá o encaixe dela, ó, essa aqui, pessoal, é uma flange, tá? De esmerilhadeira, de serra mármore, de esmerilhadeira, que ela já tem o diâmetro do disco, ó, ele encaixa perfeitamente, não fica folgado nem nada, ó, encaixa perfeitamente no disco. Esse aqui eu vou te falar, esse aqui é da marca Bosch, tá? Eu fui na assistência técnica da Bosch, falei, eu quero uma flange pra colocar disco de serra mármore, pra usar na esmerilhadeira Bosch e na esquiva. Ele falou, Franço, leva esse aqui, e na peça original, aquela que tem esse, o encaixe, você tira ele fora, coloca esse aqui no lugar, rosqueia ele, com o anel voltado pra cima. Fazia ao vivo aí pra você, ó, travou. Aí você põe o disco de serra mármore nele, e trava com a outra peça. Detalhe, detalhe importantíssimo pra você colocar disco na esmerilhadeira. A rotação. Na serra mármore, pessoal, vem marcando aqui, ó, o sentido de rotação do disco e da marca, tá? A propaganda do disco é sempre voltada pra frente, pra você, na serra mármore. Na esmerilhadeira, a rotação é contrária. Então, você não pode pegar o disco e colocar aqui, você tem que inverter o lado do disco. O lado que tem as descrições do disco é voltado pra baixo. Você colocou aqui, na serra mármore, na serra mármore, essa faça é pra cima. Na esmerilhadeira, ao contrário, essa faça é pra baixo. Encaixou perfeitamente no anel. Aí você vem com a outra peça original dela. Pravou, pega a chavinha, dá o aperto, perfeito. Pessoal, isso aqui, ó, perfeito. Não tá folgado, tá zero. Então, pessoal, já sabe. Vai colocar disco de serra mármore na esmerilhadeira? Dois fatores. Primeiro, compra a franja pra uso nela, do disco de serra mármore. Vai na assistência técnica da sua marca aí, da sua esmerilhadeira. Ó, eu quero aquela franja que tem o anel já próprio pro disco de serra mármore. Segundo, a rotação do disco é o contrário. Na serra mármore, você coloca a rotação pra cima. Na esmerilhadeira, o disco de serra mármore, a rotação é pra baixo. Pra não ter nenhum acidente. Lembrando também, sempre que for usar a esmerilhadeira, a carcaça de proteção voltada pra você. Você vai cortar lá, a proteção tem que estar voltada pra você. Se escapar, ela te protege. Não adianta nada ter essa carcaça pra frente aqui, né? Óculos de proteção, protetor auricular. Dormiu. Beleza? Tudo isso aí que vocês estão vendo, tem lá no Magazine Azulejista. Minha loja entra aqui embaixo. É só fazer a cotação de preços lá, comprar e sair com o abraço. Fazer sua obra, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Fui! Tchau, tchau. Tchau.